Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Saiba o porquê essas três moedas de 25 centavos da primeira família do real Vale muito dinheiro para colecionador no mercado Numismática É uma moeda que você pode encontrar ela no troco no comércio do dia a dia Existe mistério que pode ser bem valorizado E a moeda comum ela não vale um valor significativo Porque nós temos uma quantidade de produção muito alta Aqui nós temos a moeda comum Design do reverso Rotação de cunha, alinhamento padrão moeda, giramos ela de cima para baixo O reverso se encontra na rotação normal E não temos nenhum tipo de defeito Para que essa moeda agregue um bom valor Peça dessa aqui vale apenas o seu poder de compra Que é 25 centavos Já essas três Têm um fator diferenciado Que torna ela moedas valiosa A primeira moeda Temos aqui o reverso normal Quando giramos Observe que a infis da república Nos aponta Posicionado para a direita Esse aqui é o reverso Horizontal Para a direita A segunda peça No mesmo sentido No alinhamento padrão moeda Quando eu faço o giro Ela apresenta No reverso Invertido Já a terceira moeda Quando eu pego ela Faço o mesmo giro Que eu fiz nas duas Ela dá No reverso Horizontal Para a esquerda Nota-se Que o ângulo Da rotação de cunho Uma se encontra A direita Outra invertido E outra Posicionado para a esquerda É o trio de reversos Nas moedas De 25 centavos No ano De 1994 É muito difícil De você encontrar Uma coleção Dessa Até mesmo Você tendo dinheiro Para comprar Raramente Você vai ver Uma peça Dessa aqui Sendo negociada A mais comum De estar encontrando Nas negociações É a reverso Invertido Notamos Que a moeda Normal Quando você gira A efis vai posicionar Em pé Isso aqui é normal Não vale Dinheiro Agora Essas aqui Tem valor considerável Então vamos para o catálogo Aqui nós temos A peça de reverso invertido 1994 Valor sugestivo 120 reais Para os horizontais Tanto a direita Quanto a esquerda 1994 A direita Valor 65 Assim como A 1994 A esquerda 65 reais Temos as sugestões De valores Para esses Três exemplares Lembramos Que a reverso invertido Ela é a mais comum De estar encontrando Entre as três Essa moeda Aqui fica Na faixa De 80 A 120 reais Os valores Praticados Nas redes sociais Uma moeda Muito complicada De estar conseguindo Mas Dentre as três Ela se torna A mais fácil Já A reverso horizontal Para a direita Valor que o catálogo Nos sugere 65 reais Raramente Você encontra Esses valores Média de negociação Fica entre 80 Até 150 reais Um exemplar Desse aqui No reverso horizontal Para a direita Assim também Como A reverso Horizontal Para a esquerda Valor sugestivo De 65 reais Essa aqui É a mais difícil De estar conseguindo Isso Não é Eu que estou falando É a dificuldade Das pessoas Que tendem Encontrar essa moeda Muitas das pessoas Falta essa Para completar A coleção E essa peça Aqui O valor Praticado É de 90 A 180 São três Exemplares Diferenciados Por apresentar Rotações De cunho Diferente Uma coleção Espetacular E com enorme Prazer Que eu venho Aqui apresentar Para todos Vocês É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Dê aquele joinha Compartilha Com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva-se No nosso canal Ative o sininho Para que quando Novos vídeos For lançados Chegue você Em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau